Olá pessoal, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que o ano de 2021 seja repleto de bênção e paz e que toda essa turbulência de pandemia possa passar e ano que vem a gente possa desfrutar de muita paz e muitas leituras. Você que acompanha o canal, continue acompanhando que ano que vem haverá novidade. Beijos! Obrigado!